E olha só, agora eu quero te apresentar a autêntica beleza da Amazônia. Eu quero te apresentar produtos naturais, produtos naturais da beleza da floresta. Olha só, gente, cosméticos naturais e veganos inspirados na riqueza da floresta tropical. A beleza da floresta foi criada há mais de 20 anos com o intuito de revolucionar o mercado de cosméticos e tratamentos da beleza, mas em busca de resultados superiores e mais eficazes para o nosso consumidor, com o objetivo de cuidar da beleza de forma satisfatória. Novas pesquisas e estudos foram feitos com base em plantas e frutos que são extraídos direto da floresta. Nós acreditamos também que cosméticos deste novo século tendem a ser o mais natural possível, utilizando aí o que há de melhor na natureza, que sempre nos forneceu aí, desde os tempos mais remotos, a base de uma vida saudável. Nós queremos te proporcionar. Entra em contato com a gente o creme para os pés, os cuidados corporais, faciais, fitoterápicos e também homeopáticos. Olha só, uma grande infinidade de produtos. E esse aqui, ó, que é o queridinho, o mulateiro. O mulateiro, gente, ele é perfeito para você que tem manchas na pele, para você que rejuvenescer. Nós temos também a dolomita, que é perfeito também. Nós temos também o sangue do dragão, que é perfeito para curar qualquer tipo de ferida. Então perde tempo não. Aproveita, entra em contato com a gente. O nosso Instagram é o arroba Beleza da Floresta Oficial, uma empresa genuinamente amazonense que contribui para o bem-estar e a autoestima através de produtos naturais. Vem com a gente!